E aí, pessoal, aqui é o Léo e hoje vim trazer duas dicas para você que é youtuber e quer fazer o seu canal crescer. São duas dicas muito simples que a maioria dos youtubers que hoje cresceram conseguem, aplicam. Então, vamos lá. E se você quer crescer o seu canal do YouTube sem ter que se matar de tanto divulgar o seu canal por aí, vou deixar um link na descrição e também um link na tela através de uma anotação e um card para você clicar e acessar agora o curso de SEO para YouTube. É um curso que te ensina a utilizar as técnicas de SEO e fazer com que o seu canal se autodivulgue. Lógico que para isso é necessário um trabalho, mas depois que você faz, o seu canal cresce automaticamente. É muito interessante. Bom, eu ia produzir esse vídeo pelo PC, ia ser mais interessante, mostrar algumas coisas, mas o gravador de tela deu um problema, ele não sei o que é, vou ter que reiniciar e tal. Então, para não demorar muito, já vim aqui no celular para gravar logo. Vou acessar aqui o app do YouTube. E a primeira dica é em relação à busca de YouTube. Ou seja, o famoso SEO, algo que ficou um pouco popular nos últimos meses, no último ano. Muita gente não tinha informação a respeito disso, não entendia muito bem o que era isso. E basicamente, é você utilizar as técnicas de SEO do YouTube a favor do seu canal. Essa seria a primeira dica. Muita gente não usa isso, apesar de ter ouvido falar ou saber o que é. O que é essa técnica de SEO? Você produz seu vídeo pensando já no SEO. Quem produz, por exemplo, posts para um site, artigos para um site, para um blog, quando o cara vai fazer o post, ele já pensa no SEO. Aquele artigo é feito para o SEO, para que aquele artigo se destaque na busca do Google. Para que aquele artigo fique na primeira chave, na primeira página do Google. Então o cara já coloca a palavra-chave no título, já coloca a palavra-chave no texto, do conteúdo, nas tags. Então tudo já é planejado para o SEO do Google. No YouTube não é diferente. Você vai produzir o seu vídeo já pensando no SEO para o YouTube. Então a primeira dica seria o quê? O nome do arquivo do seu vídeo tem que ser mais ou menos o que você vai colocar no YouTube. Isso ajuda a aumentar o poder de indexação do seu vídeo. Segunda dica, já pensa o título e a descrição, pensando no SEO. Para isso você tem que fazer algumas pesquisas, algumas buscas para ver o que pode dar certo para o seu vídeo ou não. Então, por exemplo, vou colocar aqui, criar um jogo. É uma palavra-chave que comecei a trabalhar recentemente. Eu já tenho alguns vídeos em destaque aqui. Inclusive, um vídeo que eu postei um mês atrás é o primeiro vídeo dessa lista. Então está aqui, como criar um jogo pelo celular. Se eu descer, eu já tenho mais um vídeo meu aqui, como criar um jogo de Android pelo celular. E é isso aqui na primeira página. Talvez se eu descer aqui mais um pouco, tenha mais um vídeo que eu postei esses dias. Mas não está aparecendo aqui. Mas se eu colocar, por exemplo, uma palavra-chave mais filtrada. Como criar um jogo de Android, por exemplo. Que já tem menos busca, menos pesquisa. Então fica mais fácil de entrar na mesma página. Então eu tenho aqui, um, dois vídeos, três vídeos. Um vídeo que eu postei uma semana atrás. Então, qual que é a dica? É você produzir o seu vídeo já pensando no SEO. Então antes de publicar o seu vídeo, vai lá na busca do YouTube. Procura pelo conteúdo que você está fazendo. Ver se tem muita ocorrência, ver se já tem muitos vídeos, ver se é fácil ou não de entrar nessa página de pesquisa. Dessa palavra-chave. E se você ver que é difícil, então você vai ter que adaptar o seu título para uma palavra-chave um pouco mais... Desculpa, um pouco menos concorrida. Então, por exemplo, criar jogo é uma palavra-chave muito concorrida. Eu consegui colocar meu vídeo aqui, porque o vídeo lá no começo já pegou muitas visualizações. Eu caprichei no título, na descrição, nas tags, na thumbnail. Então tudo chamou atenção. E meu canal tem uma certa relevância. Vamos dizer que meu canal não tivesse tanta relevância, não tivesse que caprichar no resto ali e tal. Então, seria melhor eu trabalhar com uma palavra-chave menos concorrida. Como criar um jogo para Android. Então ficaria mais fácil de eu entrar aqui nessa pesquisa, nesse resultado de busca. Então, acho que deu para entender, não é tão difícil. Aplique as técnicas de SEO no seu canal. Você vai ver, vai fazer toda a diferença. Essa é apenas uma dica. Se você quiser mais dicas, dá uma olhada lá no curso de SEO que eu falei no começo. Vale a pena, você vai entender melhor tudo isso. A segunda dica é bem rápida, bem simples. É o seguinte. Aumente a taxa de retenção do seu canal. O que é isso? Aumentar o tempo que as pessoas vão ver os seus vídeos, o seu vídeo. E isso faz com que o seu canal seja mais relevante e automaticamente destaque mais nas buscas e automaticamente seja mais recomendado pelo YouTube. Antigamente, o YouTube trabalhava com um sistema de likes e favoritos. Então, um vídeo que tinha muitos likes e muitos favoritos, automaticamente já ia para a página inicial daquela palavra-chave, na busca. E alguns vídeos até entravam na página inicial do YouTube. Então, ganhando assim muito acesso. Agora não, de dois anos para cá, três anos para cá, mudou. O algoritmo funciona através da taxa de retenção do canal e também dos vídeos. Então, quanto mais tempo o vídeo é assistido, mais aquele vídeo se destaca na busca do YouTube. Então, qual que é a dica? É você pegar e fazer um vídeo que seja bem feito. Um vídeo que, por exemplo, você colocou uma coisa no título, então aquela coisa no título tem que ter no conteúdo. Porque senão, rapidamente o cara vai fechar o seu vídeo. E isso vai diminuir a taxa de retenção do seu vídeo. E automaticamente o seu canal vai ser prejudicado. Uma coisa que muita gente faz e que não serve para nada é trocar inscrições, sub for sub, entra no meu canal, não sei o quê. E daí o cara entra no seu canal, vê 10 segundos do seu vídeo, se inscreve no seu canal e fecha o seu canal. Isso aí ferra com o seu canal. Então, na verdade, quem faz troca de inscrição, na verdade, está ferrando com o canal. Porque está ganhando um monte de inscritos que não tem interesse naqueles vídeos. E também está diminuindo a taxa de retenção, diminuindo o tempo que as pessoas assistem os vídeos naquele canal. Então, isso prejudica bastante. Tá bom? Então, essas são as duas dicas. Invista em SEO e aumente a taxa de retenção do seu canal. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.